FIERA! O forró já começou Quando a gente rasta a pé nesse salão Dança joaquim com o Zabé Luiz Funeagá, dança joaquim com o Ramé E eu vou ensinar Traz a cachaça, mamé Eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, mamé Eu quero ver, quero ver palha voar A pogueira tá pegando Que a vida de me acertou E o forró já começou Quando a gente rasta a pé nesse salão A pogueira tá pegando Que a vida de me acertou A pogueira tá pegando E o forró já começou Quando a gente rasta a pé nesse salão E eu vou ensinar Faz a cachaça, mamé Eu quero ver, quero ver palha voar Faz a cachaça, mamé Eu quero ver, quero ver palha voar Eu quero ver, quero ver palha voar Joga pra cima e ele a porta colhada Viva o São João! Viva! 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 Escondi o meu coração É uma marcha de alma Quando eu penso em ser as mãos É a sua, a sua, a sua É 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 a sua Escondi o meu coração E reclamo o seuدي Amém. Roça, batata, roça sim Roça de milho, roça meu filho, roça sim Roça, batata, roça, batata, roça sim 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 Roça sim Roça sim Roça, batata, 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 roça sim Roça sim Roça, batata, roça sim Roça, batata, roça sim Roça, batata, roça sim Roça, batata, roça sim Amém. Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão que ficou, que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão que ficou, como no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa que tu me desce o teu coração O céu salva, assim me festa, pois era noite de São João Havia varões no ar, só te bailando salão E no terreiro teu olhar, que inseriu meu coração E no terreiro teu olhar, que inseriu meu coração Joga pra cima aí, nação Brasileira! É o dia do desafio! É o dia do desafio! E no terreiro teu olhar, que inseriu meu coração E no terreiro teu olhar, que inseriu meu coração Lucoba Lucoba Música Barra de café e sempre na mesa As marinhas não curtem com alegria Quando for no outro dia tem puxada com cerveja Em baixo do navio, corre pro Pajero No Rio Pajero vai se beijar em São Francisco No Rio Pajero vai se beijar em São Francisco No Rio São Francisco vai bater no meio do mar No Rio Pajero vai se beijar em São Francisco No Rio São Francisco vai bater no meio do mar No Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Andava contra as águas, esse desafio Caiu lá no mar, no Rio São Francisco vai abrir No Rio Pajero vai se beijar em São Francisco vai ter no meio do mar No Rio Pajero vai se beijar em São Francisco vai ter no meio do mar Fazer minha esforçada, pega, pega e devolver Andar na baquejada, dormir a som do chucar e acordar na passarada Sem rádio, sem notícia nas terras civilizadas Sem rádio, sem notícia nas terras civilizadas O grande dinheiro se apagou O grande dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou e o forró continuou O grande dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou e o forró continuou O meu amor não vai se parar E o que mais um lugar de rua Se você for seu negro chorar Vamos ficar mais um de vinho E quando eu venho tudo matando Eu não quero sair mais não Vou até pegar na bala e pegar o sol pra mar O grande dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou e o forró continuou O grande dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou e o forró continuou O grande dinheiro se apagou quando tiver E aí Apesar de te melhorar, mas o dinheiro é crescer essa liberdade Mas tem razão Fiquei aqui em rito, mano, na praia Mas com o trabalhado tem o mínimo na mão Quem é só no alimito de sul, mas sempre é o índio na hora do lugar O bebê no preço do vídeo que é o sexto do mundo, porque é me querendo pensar Mas o nosso nome é o quinto doi que faz o tempo a doar Quando tem uma cerveja no lugar, na sua vida, tanta coisa a gente brisa A gente tem na poise e essa é a divisão é a história Toda a mão, pois o que é Na minha carreira só tem gente que brilha 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 E pra quieta Segura a moçada Só não são danada Só não são danada Segura a moçada Só não são danada Nem morena que manda, ainda te laço de vida No São João do Arquete, é tua festa no dia Pelo amor de foguera e paixão Pelo amor de maia no tricol Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Pelo amor de foguera e paixão Pelo amor de maia no tricol Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Pelo amor de maia no tricol Só pedi de filha Só pedi de filha Pelo amor de maia no tricol Só pedi de filha Com certeza é também o melhor Pelo amor de maia no tricol O que é isso? 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 O que é isso?